Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo para ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, esse é o canal Scooter Experience Meus amigos, hoje eu vou fazer um vídeo de uma calça que eu já deveria ter feito esse vídeo há 3 anos atrás e só vai sair hoje esse vídeo É sobre a calça que eu uso para fazer as minhas viagens e os meus rolês de moto Eu tenho duas calças aqui Uma delas é a de motociclismo e a outra é uma calça normal Vocês conseguem adivinhar qual é a calça de motociclismo? Essa calça, ela não é impermeável Porém, ela tem Kevlar dentro dela E tem essas proteções que eu acabo não usando Tem na cintura e nos joelhos É colado com velcro Eu fui para o Chile e peguei temperatura de menos 7 graus com essa calça E funcionou muito bem Então agora eu vou mostrar para vocês Essa é uma calça jeans normal Não dá nem para perceber porque Essa calça aqui é da marca Kors E vocês podem ver que ela é uma calça normal Você pode ir trabalhar com ela todos os dias Só que, ó Aqui o simbolozinho da Kors Só que ela tem Kevlar por dentro E se vocês verem no Instagram deles Vocês vão ver um vídeo De um cara sendo arrastado no chão Por uma moto E vocês vão ver que o Kevlar Ele não rasga Então é muito resistente Eu tenho essa calça Há 3 anos e meio, mais ou menos Ela custa um pouquinho o cara Mas, por exemplo Se você for comprar uma calça de cordura Que só vai usar para a viagem de moto Você pode ter uma calça dessa Que você pode trabalhar com ela todos os dias Não vai te proteger de água Igual a de cordura também não vai proteger E eu gosto muito dessa calça Ela custou, se eu não me engano Em 2019 Acredito que uns 550 reais Inclusive o Daniel Leme Que vai para a Tacama comigo Acabou de comprar também E já gostou dela Um ponto negativo Que eu vou falar para vocês Sobre essa calça É sobre A cintura Eu tenho 1,70m E peso 68kg Estou 3kg aí Acima do meu peso normal Essa é uma calça jeans normal Vocês não veem muita diferença entre elas O ponto negativo dessa calça Que eu percebi é Eu tive que fazer a bainha Obviamente Na cintura Ela fica larga Porém aqui O cavalo Que chama né Ela é pequena E o Daniel me mandou mensagem Perguntando sobre a mesma coisa Que ele também comprou A dele pela internet A minha eu provei no dia na loja Então eu sinto que aqui Ela poderia ser um pouquinho mais baixo O cavalo Por exemplo Como essa aqui Deixa eu ver até se eu consigo colocar assim Se dá para ver Ó Na cintura Ela é praticamente a mesma coisa Mas o cavalo dela É um pouquinho menor O que acaba apertando Essa aqui eu paguei 40 reais nessa calça lá em Goiânia Tirando esse ponto De resto Ela é muito boa Até A parte aqui da perna Que eu consigo usar com a bota Ela protege com a bota Quando eu voltei do Chile De NMAX Em 2019 Eu Saí de lá de Las Cuevas Estava a menos 7 graus Eu usei só ela E uma calça Segunda pele da Calenja Que eu comprei na Decathlon Na época Eu me sinto muito seguro Com essa calça Sempre Sempre Nos meus rolês Eu uso ela E Fazia muito tempo Que eu queria indicar para vocês Porque muita gente me pergunta O que que tu usa Para viajar Aparece aí Todas as vezes que eu estou viajando Aparece Eu com ela Mas até então Eu não tinha feito um vídeo ainda Para falar sobre ela Eu vou virar ela aqui Ao contrário Para vocês verem Como é que ela é por dentro Tá Ó Aqui vai a proteção lateral Que fica aqui na Do lado da coxa Deixa eu virar ela toda Para vocês verem Galera Eu não sei dizer muito bem As especificações sobre o Kevlar Sobre o Kevlar Mas ele é um produto Ultra resistente Tanto é que os melhores capacetes Assim como o meu Nex Carbon Pure Também tem Kevlar Ó Esse material aqui Por dentro E aqui no joelho Você coloca Quer dizer Na verdade Aqui a parte de trás É isso Deixa eu ver É A parte de trás Da bunda E Na parte da frente Ela vai até o joelho E aí você coloca Aqui Coloca por dentro Aqui ó E aí esse tamanho aqui Você vê onde está o seu joelho E coloca certinho É Fazia muito tempo Que eu queria fazer esse vídeo Para vocês Mostrar Eu gosto de mostrar Os equipamentos que eu uso Eu gosto de equipamentos bons Então Quem acompanha o canal Já há bastante tempo Sabe que Eu invisto em segurança E eu me sinto muito seguro Com essa calça Então Ela já está presa aqui dentro Coloca esse aqui Nas laterais Assim Queria mostrar para vocês Aqui rapidão Para o vídeo não ficar muito longo Mas enfim No site Usecorse.com Vocês encontram Essa calça E outros modelos Ela não é muito pesada Tá Ela é um pouquinho mais pesada Obviamente que essa Por conta do Kevlar Ó Aqui ficam as proteções laterais E aqui no joelho Galera Eu recomendo Gosto muito Me sinto muito seguro Não ganhei nada da Cors Inclusive se eles quiserem Mandar uma nova para mim Eu aceito Mas Eu tinha que indicar Essa calça para vocês Muito boa Vale muito a pena Entre no site Usecorse E Veja se Compensa para você Para mim Compensa muito Fui muito feliz Acertei Na compra E é essa calça Que vai para o Atacama Comigo em março Novamente Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Se ajudou Considere tornar-se membro Contribuir com o canal Com qualquer valor Para que o sonho do Atacama Se torne realidade Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo Pera aí Não vai embora ainda Aguenta aí Que eu tenho um recado para dar Se o meu canal Já te serviu de utilidade Para alguma coisa Sobre as scooters Considere apoiar o canal No link que está aqui abaixo Para que eu possa continuar Mandando informação para vocês De graça Sem patrocínio Podendo testar os equipamentos Dando a minha opinião sincera Como eu sempre fiz no canal Considere apoiar No link abaixo Um, dois reais por mês Isso vai me ajudar muito A manter o canal A continuar editando os vídeos Continuar melhorando Comprar câmera nova Testar equipamentos Dando a minha opinião sincera Para vocês Então clica no link aqui abaixo Deixa de ser pão duro E contribua aí Um abraço Ele tem 10 reais Na carteira dele, querido Ele tem muito mais de 10 reais